Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo bem diferente aqui no canal, assim, é os produtinhos aprovados e os produtos não aprovados, ou seja, os produtos que eu comprei, testei e não aprovei, e os produtos que eu comprei, testei e aprovei. Então eu vou começar pelos produtos que eu aprovei. Os primeiros produtos é de cabelo, tá? É esse conjuntinho aqui da Frutis, é o shampoo e o condicionador, esse daqui é o shampoo, né? É da Garnier, eu acho que é assim que se pronuncia, da Frutis, né? Ele apaga danos, gente, ele é muito bom, é cabelos com danos acumulados e quebradiços. E olha o jeito que tá meu cabelo, gente, eu testei, eu acho que é a terceira vez que eu compro ele e tá dando um resultado muito bom, tá? Então esse aqui, tá? É o shampoo e esse daqui é o condicionador, tá? Tem aqueles que vêm com conjunto e aqueles que vêm separado, tá? Então eles estão sendo muito bons pro meu cabelo e eu recomendo muito pra vocês que tem cabelo oleoso, porque ele não deixa oleoso, ele hidrata, tira danos, então, ó, super bom. Esse daqui também, ó, ele tá até pela metade, vocês podem ver, gente, mas é muito bom, ele hidrata muito o cabelo também. É máscara reconstrutora da London, assim, né? É aqui, ó, a profissional, né, a própria. E, gente, tem um cheiro maravilhoso, opa, tem um cheiro maravilhoso, assim, meio que de amêndoas, nossa, cheiro maravilhoso, sabe? E eu amei esse daqui também. O próximo produtinho é esse daqui, que é o Super Óleo 8, né, Super 8, assim, do tipo. Ele é da Frutis Garnier também. Gente, tudo da Frutis Garnier tá dando muito certo pro meu cabelo. Então, é esse daqui, ó, é óleo de argão com camélia, né? Ó, ele tá até aqui. Gente, ele, você pode passar após as chapinhas, após as escovas, e também pode passar com ele molhado, que vai hidratar seu cabelo, vai abaixar os frizz, né? E é muito bom também ele. Ele, gente, é muito, assim, meio carinho, mas vale a pena. Nesse daqui, eu paguei R$21,20, mas, sério, pode ser o preço que for, que nunca vai faltar esse olhinho pra mim, que é muito bom mesmo. Também aprovado é esse pó aqui, ó, que eu sempre mostro nos vídeos de maquiagem e tals. É esse pó da Fenza. Esse aqui é o novo que minha mãe comprou, né, porque o outro tava acabando. Ele é o pó compacto, aqui, ó, da Fenza. Ele é o número 1, deu certinho pra minha pele e a pele da minha mãe. E, gente, ele tem um cheiro maravilhoso também. Muito bom esse pó. E não é aquele pó que deixa a cara branca. Obviamente, quando você for comprar um pó, tem que ver o número do seu rosto e tals, assim. Mas, tipo, eu não sou muito branquinha. Eu sou mais escurinha que a minha mãe, assim. Mas ele tá sendo muito bom e pra nós duas. E ele tampa bastante as imperfeições, assim. Esse rímel, gente, isso aqui é love, isso aqui é amor, isso aqui não tem palavras. Esse rímel da Natura. Gente, esse rímel não tem palavras pra decifrar. Esse aqui é meu xodó. E ele tá acabando e eu preciso de outro. Eu tenho que encomendar. Vamos ver, as cerdas deles é separadinha um do outro. E disso eu gosto. Que em todos os vídeos vocês vão ver que o meu cílios é separado. Então, é muito bom esse rímel. Eu recomendo muito. Também, outra coisinha que eu tô amando, amando mesmo, é essas buchinhas aqui, ó. Ela vem em quatro, mas eu peguei uma verdinha. Porque eu tô usando, né. E eu... Nossa, muito bom. Tá? É aquela esponja de base facial. A única coisa boa, que pelo menos pra mim é boa, é corretivo e pó. E somente pra passar aqui, ó. Porque aqui tampa tudo, gente. É muito bom. Ó, ela é em forma de pirâmide, assim. E você vai dando batidinhas com ela, assim, no seu rosto, né. Então, é muito boa essas buchinhas também. Agora, vamos para os produtinhos não aprovados. Eu vou começar por essa loção de rosto que eu já mostrei. E o vídeo de como retirar maquiagem, né. E ela é da Avon. Aqui, ó. Assim, é essa daqui. Pequenininha. Dá pra levar na necessaire tudo. Só que, gente, eu não gosto dela porque ela deixa o rosto muito oleoso. E meu rosto é muito oleoso e ainda passa ela e fica... Parece que o sol óleo na cara. Fala que pro rosto dela é muito bom e não deixa nada. Mas pro meu rosto é muito ruim. Então, produtinho não aprovado. Eu também, gente, já mostrei em alguns vídeos essa base aqui da BBB, né. Da Avon. É a Ideal Face BBB, a original. Ela tem muita coisa. Ela tem fator 15, protetor solar. Ela é base. Ela é pó. Ela é... Pra mim a mãe é boa, mas... Pra mim... Essa é a cor escura, ó. Opa! Epa, lelê! A gente tem outra dessa daqui, só que é uma mais clara. E a gente acabou pegando a errada. Quando a gente foi comprar. Essa daqui fica muito escura pra minha pele. E eu deixo... Essa base me deixa com a pele muito oleosa, ó. Ó, vocês podem ver que... Ela é mais escura. Do que eu. E eu não gosto dela. Deixa muito oleoso. O pó também, gente. Eu mostrei em um vídeo de compreensão, não me engano. Vai no Make Up Studio. Né? É... Não tem nem número. Não tem nada aqui atrás, ó. Gente, agora olha isso. Primeiro, a embalagem de plástico. Ó. Ó, isso daqui não fecha. Só que só de você fazer isso, ó. Opa! Só de você fazer isso, já abre. Ó. E a comparação desse pó, gente... Não tem igual. Esse daqui, ó. Todo lacradinho e tudo. Agora esse daqui, gente... Leva na bolsa, o daqui vai explodir na sua necessaire. E também essa cor é clara. É até muito clara pra minha mãe. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Então, gente. Isso aqui foi uma das coisas que eu menos gostei. E me arrependi de ter comprado. Também tem esse rímel aqui. Gente, eu tô assim, porque a minha franja tá assim, sabe? Não tá boa. É... Eu também não gosto, gente. Nossa, é muito ruim esse rímel. Pra quem gosta daqueles cílios gosmento, duro e com três fiapinhos de cílios, eu recomendo. Agora, quem quer aqueles cílios separados, finos, assim, é com esse daqui. Esse rímel. Agora esse daqui... Sinto muito. E tá acabando também, porque só a minha mãe que usava é essa extra volume. Gente, extra volume. Só que não aumenta. Tô falando sério. Não aumenta. E é da Vult. E o outro, ó. Vult cosmético, gente. Como uma coisa pode ser boa e a outra não. Essa é da Vult e essa daqui é da Natura. Dos dois, obviamente, eu vou preferir essa daqui. Um produtinho também que eu não gostei, que, nossa, deixa muito meloso. Só que daqui demora cinco horas pra secar. É o delineador. É da Jasmine. As cores da Jasmine, pra mim, geralmente, é muito boas. Mas o delineador... Tá com nada. E olha que belezinha, gente. Tem uns brilhinhos aqui, ó. Que belezinha, mas... E ainda por cima... Olha o tamanho do pincel. Ó, eu acho que isso daqui é maior do que o pincel, né? O pincel é enorme, então acaba esbarrando e... Não gostei. Também... Minha pele não fica... E, ó, vocês podem ver que esse daqui é um que eu usei. Ó, esse eu gosto. Só que eu não peguei, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, muito extenso, assim, com muita coisa. Mas foi essas as coisinhas aprovadas e as coisas não aprovadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê o joinha. Se inscreva no canal. Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui no canal, pode pedir aqui nos comentários que a gente vai estar fazendo. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.